E dois colombianos foram presos e um em flagrante depois de furtar produtos de um supermercado no bairro Jussara, em Aracatuba. A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança. Dá só uma olhada. Os suspeitos aproveitam o movimento de clientes para furtar. Eles pegam o produto da prateleira, olham de um lado, olham de outro e colocam dentro de uma bolsa. Eles agiram desse jeito pelo menos duas vezes. Pouco tempo depois, a câmera flagra a fuga dos colombianos. Eles correm pela rua até que são detidos. Segundo a polícia, a dupla está aqui na cidade há três dias. Olha, eles vão passar por audiência de custódia ainda hoje no fórum, viu? Os produtos foram devolvidos ao supermercado.